Em tempos de um Brasil empreendedor, eu venho mostrar para você agora uma dica valiosa. Eu vou te ensinar como fazer muito dinheiro em apenas 20 minutos. Vamos lá. Para isso, você vai precisar de uma máquina de sorvete expresso e eu recomendo a máquina da Sorvetec. Com essa máquina, além de produzir o mesmo sorvete encontrado nas grandes redes de fast food, você consegue levar qualidade e isso com um custo muito baixo. Essa máquina pode te dar o sorvete na mesma qualidade que as grandes redes de fast food porque ela possui bomba de ar, ela possui um sistema computadorizado inteligente com sensores, sem a necessidade de que você fique fazendo testes para fazer o seu sorvete. Você consegue fazer a produção de forma rápida e controlar tudo da máquina pelo painel digital, onde você tem informações sobre consistência, funcionamento de bombas de ar e toda a operação. Além disso, ela conta com um contador de casquinhas que te ajuda a fazer uma auditoria melhor de quanto você vendeu, te dá um ótimo controle nesse fator. Então, eu vou mostrar como é rápido e simples. Eu já tenho a máquina. Minha máquina está limpa, totalmente lubrificada e pronta para trabalhar. O que eu preciso agora? De calda. Essa máquina possui duas cubas, inclusive elas são duas cubas refrigeradas. Então, basta despejar a calda aqui, a calda vai passar da cuba para o cilindro. No cilindro vai ter o resfriamento e a formação do sorvete, além disso a injeção de ar pela bomba de ar. O fator de ter duas cubas te auxilia, pois você pode ter dois sabores diferentes e um sabor misto. Além disso, com as cubas refrigeradas, você garante que a sua calda vai estar em bom estado de consumo por mais de 24 horas. Então, chegou no final do dia e você não vendeu toda a calda que você colocou aqui, não tem problema. Você ativa a conservação noturna e garante que o seu produto vai ter a mesma qualidade no outro dia. Então, vamos abastecer. Nesse vídeo eu vou usar a calda Ouro Lack e de cada lado eu vou colocar um sabor. De um lado eu vou colocar o sabor baunilha e do outro o sabor chocolate. Para mostrar para vocês o tamanho dessa cuba, juntamente com o cilindro, em todo o sistema, eu coloquei aqui um bag com 5 litros de calda. Eu ainda tenho espaço para colocar mais calda. É ideal para quem quer fazer alta produção. Além disso, caso essa máquina não te atenda, a Sorvetec também tem máquinas com produção maior. Inclusive, uma máquina que consegue produzir até 40 litros por hora. Essa máquina produz até 25 litros por hora de sorvete. Agora que as duas cubas estão cheias, em apenas alguns segundos você já coloca a máquina para produzir sorvete. Primeiramente, vamos ligar a nossa máquina. Ao ligar, o nosso painel vai acender. E aqui ele vai nos dar diversas informações. Por exemplo, você pode conferir a voltagem. Você precisa trabalhar entre uma voltagem de 200 a 220 para produzir o sorvete com qualidade. Aqui nós temos um timer de stand-by da máquina. Caso a máquina alcance a temperatura ideal do sorvete, ela fica parada e após, no caso, 6 minutos, ela volta a trabalhar. Olha, nós temos um contador de casquinhas. Como essa máquina é nova, ainda não foi produzido nenhuma casquinhas. Temperatura da máquina no ambiente. Aqui a nossa consistência que nós queremos atingir, 5.0. E aqui a consistência que a máquina está no momento. Como eu ainda não coloquei para trabalhar, a máquina está em zero. Para iniciar, é simples. Basta apertar o botão alto. Caso você queira regular a consistência, basta apertar e segurar. E selecionar a consistência desejada. Apertando o botão alto, a máquina inicia o trabalho. Ah, um fator muito importante. Como eu falei, essa máquina possui bomba de ar integrada. Então nós vamos apertar o botão puff para ativar a bomba de ar. E assim deixar o nosso sorvete mais cremoso e aerado. Com a textura das grandes redes de fast food. Agora que você já ligou e colocou sua máquina para trabalhar, basta aguardar aí em torno de 15 a 20. Podendo chegar a 25 minutos, dependendo do seu ambiente. Mas a média fica nos 20 minutos. Basta aguardar e a máquina vai produzir o sorvete cremoso de qualidade. Pronto, agora que você já guardou, sua máquina já parou de trabalhar, vamos retirar. Agora fica por seu critério. Se você vai vender pote de sorvete, se você vai vender uma casquinha, se você vai vender o cascão. Você determina o seu produto e pode fazer muito dinheiro. Pronto, agora que você vai vender pote de sorvete, se você vai vender pote de sorvete. Pronto, agora que você vai vender pote de sorvete.